Tá, mulher, mas ele vai derrubar essa conta aqui em horas. Polêmica. Um perfil no Instagram divulgou áudios e mensagens de Emily Garcia, contratando uma pessoa para derrubar o perfil da Cris Monteiro, atual namorada do seu ex, Babau Guimarães. Nos áudios, Emily Garcia fala que ninguém podia saber disso. Porém, vazou. E a influenciadora chega a revelar os valores que seriam pagos para que a conta de Cris fosse excluído de vez. Tá, mulher, mas ele vai derrubar essa conta aqui em horas. Amiga, perguntei pra ele se pode ser 10k agora ou 10k depois. Passada, porque eu tenho um detetive que trabalha pra mim por alguns dias, alguns tempos aqui que eu pedi pra ele, né? E ele falou que tem a opção de excluir o Instagram dela. Eu falei que eu já tinha o contato, né? Mas eu quero que exclua mesmo pra colocar essa bagagem no lugar dele. Outra coisa, ninguém pode saber. Pelo amor de Deus, eu confio em você, você confia em mim, entendeu? E é assim, tá repreendido. Amiga, eu tinha entendido que a gente ia fechar nos 15 e realmente não posso passar disso não, amiga. Eu gasto muito com isso, entendeu? Mulher, não, pelo amor de Deus. Eu não conto isso pra ninguém, não. Tá maluca, quem tem medo sou eu. Algum fake meu, você diz? Eu não tenho. Eu só tenho o índice do meu cachorrinho. Que uma vez eu fui burro e fui ver o Instagram dela. Ela falou que me bloqueou. Ai, eu não consigo ver nada pelo meu celular dela. Se inscreva no canal e ative o sininho. E fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.